Faço psicologia e o que mais ouço é que a psicanálise não é tão eficaz quanto o TCC e ABA. Tá aí, é verdade. A psicanálise não é tão eficaz quanto esses outros métodos no processo de adaptar o sujeito a esse pragmatismo excessivo, a esse utilitarismo demandado pelo mundo contemporâneo. É verdade. A psicanálise não é eficaz pra isso mesmo, não. A gente não é tão eficaz no processo de transformação dos nossos pacientes em robôs exigidos pelo mundo contemporâneo, em pessoas que sabem exatamente tudo o que elas precisam fazer, que têm performance, que conseguem melhorar, que conseguem sempre estar crescendo, que conseguem ter uma vida épica. É verdade. A psicanálise não é tão eficaz assim. E é por isso que eu gosto dela. É porque ela não é tão eficaz.